Era neste barraco de madeira que o pequeno Neymar e a irmã Eloá, crianças de 2 e 3 anos, residiam com a mãe Jarana de 22 anos. O barraco fica localizado no bairro Liberdade e por volta das 22 horas de sábado foi tomado por labaredas de fogo. No momento do incêndio, as crianças estavam sem a companhia de um adulto em casa. O corpo de bombeiros de Marabá foi acionado por populares, mas ao chegar no local, quase nada pôde fazer. Nós deslogamos até aqui com a nossa viatura de incêndio. Quando chegamos aqui, a residência já estava em chama e mais de 70% da residência já estava em chamas. Começamos a fazer a extinção do mesmo e ao nos depararmos com a mãe de duas menores que se encontravam no interior da residência, a mesma nos informando que havia duas crianças lá no interior da residência. Foi quando nós fomos fazer a averiguação e encontramos duas crianças de 2 e 3 anos carbonizadas. Pegou o fogo do final, lá do interior, do lado do fundo da casa, aqui para frente, onde estavam posteriormente as crianças lá, próximo já. O fogo já tinha já levado a óbito as crianças, não deu para fazer muita coisa. Salvamos algumas coisas da casa, mas infelizmente a vida das crianças já estava, já tinha ceifado a vida das crianças quando a nossa viatura se encontrou aqui no local. Ao tomar conhecimento que as crianças haviam morrido carbonizadas, a informação que se tem é que populares queriam fazer justiça com as próprias mãos. A vizinhança culpa a mãe de ter trancado as crianças em casa para comemorar o resultado do jogo da seleção brasileira. A situação fez a polícia militar conduzir Jarana Oliveira à delegacia de polícia do núcleo Cidade Nova. Lá conseguimos falar com ela. Para nossa equipe de reportagem, Jarana contou uma outra versão e ainda explicou que o fogo partiu da casa de um vizinho. Minha mãe estava de prova, meu filho estava com minha mãe, eu tinha ido assistir o jogo na casa da minha sogra. Aí minha mãe me ligou para me buscar meu filho, eu peguei e fui buscar, voltei para casa. Aí eu peguei e botei eles para dormir, aí eu peguei e fui comprar jantar para mim, porque eu estava com fome. Aí quando eu cheguei no meio do caminho, minha amiga me ligou, dizendo que o cara estava pegando fogo, mas quando eu voltei, não deu tempo mais. Que o vizinho tocou o fogo no fundo, aí o fogo veio nascer e que pegou na casa. O fogo não foi, não foi, não partiu da casa. Não, no fundo que o vizinho tocou e o fogo veio nascer e queimou a casa e mataram meu filho. Na delegacia, Jarana foi ouvida pelo delegado de plantão e autuada em flagrante delito por abandono de incapaz. Nós autuamos em flagrante delito pelo crime de abandono de incapaz com o resultado morte, e ainda com o caso de aumento de pena, pelo fato de ela ser genitora dessas crianças. Ela foi autuada em flagrante de delito, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, ela se encontra no presídio local. E o juiz do plantão, ele homologou a prisão em flagrante e arbitrou fiança de cinco salários mínimos. E o juiz do plantão, ele homologou, ele homologou a prisão em flagrante e arbitraria.